Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, nossa segunda aula sobre ação penal. Ação penal, parte 2. Lembra que nós estudamos a ação penal na primeira parte? Sobre conceito, titularidade, né? E agora nós iniciaremos essa segunda parte falando da ação penal pública condicionada à representação. Antes disso, eu faço com você uma breve revisão para você acompanhar isso aqui. A ação penal, quando se fala em ação penal, você tem que abrir na sua mente o seguinte, que a ação penal, nós temos a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública e ação penal privada. A ação penal pública vai se dividir em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. A ação penal pública condicionada ainda se divide em a ação penal pública condicionada à representação da vítima ou à requisição do ministro da Justiça. Está certo? A nossa aula é exatamente... Nós estudaremos a ação penal pública condicionada, iniciando pela representação, condicionada à representação. Já que nós já estudamos a ação penal pública incondicionada. E na próxima aula, na aula de número 3, nós estudaremos a ação penal privada. Está certo? É dessa forma que vai cair no seu concurso, perguntando quais as espécies de ação penal. Temos duas espécies, ação penal pública e ação penal privada. Sendo que a ação penal pública temos ainda, como subespécie, classificação, pública incondicionada e pública condicionada. Por que fala condicionada, professor? É condicionada porque precisa de uma condição para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia. Por exemplo, se eu fiz uma ameaça contra você. É um crime de ação penal pública condicionada. Para o Ministério Público acusar o autor da ameaça, precisa da representação da vítima. Então, senhores, estudaremos agora essa parte de ação penal pública condicionada. Começando pela condicionada à representação. Ação penal pública condicionada à representação. Representação é a manifestação da vítima, autorizando o Estado a deflagrar a persecução penal contra o autor do fato. Sim, a representação... Porque vou me perguntar para você. O que é a representação? A representação é uma denúncia do Ministério Público. Falso. A representação é o recebimento pelo juiz da acusação. Falso. A representação é uma manifestação da vítima. É uma autorização da vítima para o Estado agir. Ah, professor, então você está dizendo o seguinte, que se o crime for de representação, e se a representação é uma manifestação da vítima, mesmo o Estado sabendo que alguém praticou um fato, se não tiver representação, não vai ter processo, professor? Não vai ter processo. Porque é uma condição de procedibilidade. Está certo? Condição de procedibilidade imposta pela lei, chamada de condição objetiva de procedibilidade. Está bom? Então, representação, ela é essa autorização da vítima. É uma manifestação para o Estado agir. Sem ela, sem a representação, não pode instaurar inquérito policial. Sem a representação, também não pode ter ação penal, não pode ter processo. Olha o artigo 24, que fala exatamente sobre esta espécie de condição, a representação. O artigo 24 do Código de Processo Penal diz o seguinte, nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público. Quem promove a ação? Ministério Público, vírgula. Mas dependerá, dependerá quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Numa ação penal pública, não interessa ser incondicionada ou condicionada. Quem vai promovê-la, quem vai promovê-la, quem vai oferecer denúncia é o Ministério Público. Agora, para o Ministério Público agir, diz o artigo 24, para o Ministério Público agir, se a ação depender de representação, precisa da representação do ofendido, que é a vítima, ou se depender de uma requisição do Ministro da Justiça, que estudaremos mais para frente, também precisa dessa condição. Está bom? Natureza jurídica da representação. O que é a representação? É a manifestação da vítima. O que, no processo penal, está certo? A natureza jurídica da representação é uma condição objetiva de procedibilidade da ação penal. Pode gravar isso aqui. Condição objetiva de procedibilidade da ação penal. Sabe por quê? É uma condição objetiva, porque é imposta pela lei, procedibilidade vem de proceder. Condição para o Estado proceder na ação penal. Se não tiver essa condição satisfeita, não pode ter ação penal. Por exemplo, eu ameacei você. Você, o delegado, perguntou. Você deseja representar contra o Marciano? Você disse não. Então, não tem, não terá inquérito policial e também não terá, evidentemente, processo. Está bom? A menos que você, dentro de seis meses, volte até o delegado e manifeste o interesse de representar, já que o prazo para representar é de seis meses. Estudaremos daqui a pouco. Então, a condição objetiva de procedibilidade da ação penal é a natureza jurídica da representação. Nos crimes de ação penal pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá quando a lei exigir de que requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver a qualidade para representá-lo. Eu coloquei de novo esse artigo para você, porque, se o próprio artigo exige a representação, por isso que fala que é uma condição objetiva, não depende, na verdade, de, melhor, é a lei que exige esta condição para que o Estado venha a agir. Mesmo que o promotor tenha ciência do fato, mesmo que seja em flagrante, mesmo em crime que exige a representação. vai estar escrito lá no crime, por exemplo, no parágrafo único do artigo 147, somente se procede mediante representação. Se estiver exigindo a representação, então é uma condição objetiva de procedibilidade da ação penal. Titularidade da representação. Vou perguntar para você o seguinte, está bom, eu já sei o que é representação, professor, que é uma condição objetiva de procedibilidade da ação penal. O que quer dizer o seguinte, professor, que sem a representação, o Ministério Público não pode oferecer a denúncia. Está bom. Agora, quem pode dar essa representação? Letra A, Ministério Público, falso. Letra B, juiz, falso. Letra C, delegado, falso. Quem pode dar a representação são os titulares aqui, ofendidos, quando for maior de 18 anos e portador de capacidade mental. Sim, eu ameacei, você tem 21 anos, eu te ameacei. Não precisa seu pai ir até a delegacia, ao Ministério Público ou ao juiz, oferecer uma representação. Você já é maior de 18 anos, você já tem, então, titularidade plena é sua. A titularidade, a vontade é sua de representar ou não. Representante legal do ofendido. Isso aqui no caso de incapaz. Imagina que eu faço uma ameaça contra você e você tem 17 anos de idade. Você não tem capacidade processual ainda, porque você não atingiu a maioridade. Neste caso, a vítima será representada pelos pais ou por quem de direito, portanto, é titular da representação, também o representante legal. Pai, mãe, tutor, curador. Legitimidade concorrente. Esta legitimidade concorrente seria aquele caso, seria aquele caso em que o sujeito tem mais de 18 e menos de 21. Ele tinha entre 18 e 20 anos. O nosso Código de Processo Penal, bem antigo, da década de 40, ainda coloca a legitimidade concorrente. Hoje você vai marcar na prova que a maioria da doutrina, e na maioria entende que não há mais legitimidade concorrente no processo penal. Como assim? O sujeito tem 19 anos. Está certo? O CPP fala que, se ele estiver entre 18 e 21, pode representar tanto a vítima quanto o seu representante legal. Então, seria legitimidade concorrente, porque os dois podiam representar. Com o Código Civil de 2002, a maioria da doutrina entende, senhores, que agora, se o sujeito tiver entre 18 e 20 anos, o representante legal não tem mais legitimidade para representá-lo. É somente ele. Ele quem? O ofendido, a vítima. Por quê? Já é maior de idade. Neste sentido, restou tacitamente revogada o dispositivo do Código de Processo Penal, que colocava a legitimidade concorrente. Você vai dizer na prova que, se o sujeito estiver entre 18 e 20 anos, só ele pode representar, e não o seu representante legal, porque ele não é menor de idade. É esse artigo. Se o ofendido for menor de 21 anos, 21 e maior de 18 anos, o direito de queixa poderá ou ser exercido por ele ou por seu representante legal, ou por um ou por outro. Eu vou te dar um exemplo. Eu ameacei, antes de 2002, vamos dizer o seguinte, eu te ameacei. Não. Pela redação deste artigo, eu pratiquei uma ameaça contra você, você tem 21 anos. 20 anos. 20. Menor de 21. Você não quer representar contra o marciano, mas o seu pai fala assim, eu vou representar. Ele podia, porque a legitimidade era concorrente, exercido por ele ou por seu representante legal. Isto aqui, para a prova, não vale mais. Está bom, senhores? Para a prova não vale mais. Significa dizer que, se tiver entre 18 e 20 anos, não tem a figura do representante legal, mas apenas por ele. Ele quem? Vítima. Olha o que o SESP cobrou em 2016. Tanto na ação pública condicionada à representação, quanto na ação penal privada, se o ofendido tiver menos de 21 anos de idade e mais de 18 anos de idade, o direito de queixa ou de representação poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Se você analisar isto de acordo com o artigo 34, você marcaria verdadeiro. Se nós analisarmos este de acordo com o entendimento majoritário da doutrina, falso. Então, o SESP entendeu como falso, porque ela está de acordo, o SESP, o entendimento dela é de acordo com a maioria da doutrina. Ignorou o artigo 34, porque, olha só, tanto na ação penal pública condicionada, tanto na ação pública condicionada à representação, quanto na ação penal privada, se o ofendido tiver menos de 21 anos, 21 anos de idade e mais de 18 anos de idade, o direito de queixa ou de representação poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Falso. Poderá ser exercido só por ele. Está certo? E também tem direito de representar, é titular da representação, no caso de pessoa jurídica, por quem o ato constitutivo, estatuto ou contrato social, designar. Ou, no silêncio, pelos diretores ou sócios gerentes. Como assim? Imagina que você tem uma empresa. Está bom? Você tem uma empresa, uma pessoa jurídica. E a sua empresa sofre um crime, está certo? Sofre um crime de ação penal pública condicionada. A sua empresa não. Ela tem um gestor, ela tem um diretor, ela tem um sócio, ela tem dono. Essas pessoas é que terão, ou essa pessoa que terá, a legitimidade para ir até o delegado e fazer a representação. Agora, no caso de pessoa jurídica, quem é essa pessoa ou quem são essas pessoas? Quem o contrato indicaram. Uma pessoa jurídica tem o contrato social. Ali no contrato social, vai estar estipulado quem que representa ela, administra, extrajudicialmente e judicialmente. Se o contrato social nada falar, ou seja, manteve-se omisso em silêncio, os diretores ou os sócios gerentes que terão o direito de representação. E também, no caso de morte ou ausência decretada judicialmente do ofendido, cônjuge, ascendente e descendente do irmão. É o parágrafo primeiro do artigo 24. Senhores, vejam bem. Isso aqui. Morte ou ausência. Ausência, o sujeito desaparece, o juiz decreta. Se for provocado, o juiz decreta como se fosse a morte presumida. A ausência declarada, decretada judicialmente. O sujeito morreu. Imagina o seguinte, que João ameaçou o Mané. Está certo? O Mané é a vítima. O Mané é maior de idade. Ele, o Mané, é que tem o direito de representação. O Mané morreu. Quem vai assumir o direito de representação? Vai ser a esposa do Mané, porque cônjuge, ou o pai, o ascendente, ou o filho, descendente ou irmão. Por isso que coloquei em vermelho. É C-A-D-I. Cade. É o Cade. Esse C-A-D-I. Para decorar. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Esse pessoal recebe o direito de representar no caso de morte da vítima. Evidentemente que essa morte da vítima tem que ocorrer no máximo dentro dos seis meses, a partir do momento que se tem conhecimento da autoria. Por exemplo, imagina que Pedro ameaçou o Mané. Mané morreu depois dos seis meses. Aí não tem o que falar em representação, porque aí já perdeu o direito de representação. Mas se o Mané morrer dentro desse período, nasce ainda, ou melhor, transfere o direito de representação para o esposo, para a esposa, para o ascendente, pai, avô e assim vai indo, para descendente, filho, neto e irmão. Não tem primo, não tem tio, não tem sobrinho. Vai até o irmão, ao Cade. Está bom? Procurador com poderes especiais. Procurador com poderes especiais. Sim. O que é isso? Procurador com poderes especiais. Eu ameacei você. Você está lá na Argentina. Você pode mandar uma procuração para que um colega seu represente, ou melhor, vá, para que seu colega vá até a delegacia e faça uma representação contra o Marciano. Esse é o procurador com poderes especiais. Fala poderes especiais, porque vem escrito ali especificamente o que esse procurador tem que fazer. O professor não entende esse negócio de procurador com poderes especiais. Imagina que eu tenho, professor, 35 anos. Esse procurador é o representante legal? Não. Representante legal é no caso de menor de idade ou deficiente. Está certo? Pessoa incapaz. Esse procurador com poderes especiais, é no caso em que o titular do direito de representação, por exemplo, a vítima, está impossibilitada ou não quer ir na delegacia, porque está viajando ou por qualquer outro motivo. Aí manda uma pessoa fazer isso em nome dela. Essa pessoa, por exemplo, chega lá na delegacia, você é o delegado, e eu sou o procurador do João. João foi ameaçado por alguém. Eu chego lá em você, delegado. Fala, delegado, eu quero fazer uma representação aqui contra determinado sujeito. Por quê? Você foi vítima? Você vai perguntar. Não. Quem foi vítima é o meu colega João. Mas então por que você está aqui se você não é vítima? Porque aí eu pego um papel e falo, aqui, delegado, eu sou o procurador dele, eu tenho poderes especiais para fazer isso. Ok? E isso está lá no artigo 39. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita, oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Prazo da representação. Cai muito em concurso. Está bom, professor. Eu já sei que representação é uma condição objetiva de procedibilidade. Também sei, professor, quais são os titulares, quem que pode dar a representação. Vai ser o próprio ofendido, ou se o ofendido for incapaz ou se o representante ilegal. No caso de empresa, pessoa jurídica, os seus diretores, sócios diretores, quem o contrato indicar. No caso de morte da vítima, o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, o irmão. Eu já sei, professor. Está bom? E sei também que pode ser por procurador com poderes especiais. Professor, qual é o prazo que esses titulares têm para fazer a representação? Tem um prazo de ser... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial a você que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho, que nós aqui da Lá Concurso montamos um curso super, super competitivo para você. Um curso que eu tenho certeza absoluta que se você cumprir as nossas orientações pedagógicas e principalmente você cumprir o seu dever de casa, você cumprir o personal coach que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GP em 2019, 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda aula, acompanhe o material PDF por apenas 10 parcelas de R$ 30,00. É isso mesmo, R$ 1,00 por dia você terá a chance de ser aprovado no concurso. Papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link, espero vocês. Tchau. Clique lá. E aí E aí Tchau.